Música Gente, BMW, já pensou em ganhar uma BMW? Hã? Olha que maravilha, ó, o gerente, tá aqui o gerente do Mercado Delta, a primeira dama presente aqui, o nosso amigão aqui que ganhou a BMW, você vê que emocionante essa matéria, e olha, ele fala uma coisa que mexeu com todo mundo, viu? Ele fala, a gente tem que acreditar, a gente tem que acreditar. Então presta atenção nessa matéria, alô pessoal, os funcionários aí, supermercado Delta, né, que escreveram pra nós aqui também, tá aí a matéria, vai entrar agora, acompanha então essa premiação maravilhosa, a entrega, a entrega da Chaves de uma BMW zero quilômetro, no aniversário do supermercado Delta, vai! E nessa tarde nós estamos aqui no Delta do Areião, você já conhece o supermercado Delta, não é verdade? Delta que fez uma campanha aí, durante um bom tempo, né, a campanha Quero Meu BMW, o sorteio aconteceu sábado agora, e hoje é o dia da entrega, vou conversar com o gerente, o gerente tá comigo aqui, o Divan, né, Divan, você que é gerente aqui da loja do Delta do Areião, é isso? Isso, da Vila Resende. A Vila Resende? Isso, exatamente. Aqui é muito conhecido, a gente vê que o pessoal vem pra cá, frequenta, a gente vê o volume que tem de pessoas aí, o Pires Cabano gosta muito aí, de vir aqui e fazer suas compras do Delta. Ah, com certeza, graças a Deus a gente tem uma ótima clientela, né, e todos os dias a gente abre e aguarda o nosso cliente com todo o carinho e atenção que eles merecem. Agora, Divan, teve uma promoção que chamou a atenção de todo o público de Piracicaba, promoção essa, né, Quero Meu BMW, BMW zero quilômetro, né, totalmente equipado, aí é um carro maravilhoso, e chamou a atenção de todos os clientes aqui, que vinham comprar, né, no Delta. O sorteio aconteceu sábado agora? Isso, no último sábado houve sorteio, né, o ganhador foi o Thiago Faula, né, e hoje a gente vai fazer a entrega dessa, da BMW pra ele. Hoje é o dia de entrega, né, a gente já reparou que o Thiago já trouxe toda a família, ele que é Piracicaba, tá com toda a família aí, na expectativa, né, já estão lá, próximo do veículo também, e a gente sabe que uma promoção como essa é muito importante, né, que acaba dando uma devolutiva aí, todo o carinho que o Mercado Delta tem aí com o público de Piracicaba, e é o momento de uma devolutiva, né, fazer uma premiação junto, comemorativo, com o aniversário do Delta, é isso? Exatamente, aniversário de 31 anos, né, do Delta, uma campanha, durou aí 5 meses, né, e pra nós é muito gratificante, porque é um cliente que, ele tá sempre na nossa loja, né, é um cliente que mora na nossa região aqui também, de Piracicaba, né, e pra nós é uma pessoa que precisava realmente de um up, de uma premiação como essa, e a gente tá muito feliz e gratificante mesmo com a pessoa com quem ganhou a promoção, né? O sortudo. O sortudo, exatamente. Tiago já tá aqui, Tiago, parabéns. Bom, obrigado, obrigado. Tiago que ganhou aí, né, o BMW, o de Zebra o quilômetro, na promoção, quero minha BMW. Agora, eu não estive aqui no dia do sorteio, né, quem sorteou foi a primeira dama, mas ela me contou que ela ficou tão feliz ao ver a sua emoção aí, em receber, né, a premiação, aí ser sorteado, é uma promoção muito importante, né, Tiago? Nossa, aí veio numa hora certa, viu, porque a gente precisava mesmo realizar um sonho nosso, que é comprar a nossa casa. Veio numa hora, assim, que a gente mais precisava. Precisava bastante aí de receber, vai ser a casa, a casa própria de você. Deus quiser, se Deus quiser, é abençoado por Deus, aí é ter fé, acreditar, ter fé que a gente consegue. Fala, Tiago, você, por um momento que você pegou, lá com o Paul, que você participou da promoção, você falou assim, olha, eu vou, eu sei que eu vou ganhar. Você, sua esposa, como é que foi isso? A todo momento, toda vez que eu vinha no Delta fazer uma compra, eu olhava no banner lá, falava, nossa, esse carro é meu, eu tenho fé que eu vou ganhar esse carro. E Deus me ouviu, me abençoou, cara, e eu ganhei o carro. Então eu falo, para quem acreditar, acreditar que a gente consegue, ter fé, acreditar, pedir para Deus, que Deus ouve as nossas orações. Isso eu falo, é Deus, só pode ser Ele, não tem explicação. Tiago está aqui com toda a família, dona Ana Eva, esposa, tudo bem? Tudo bem. Felicidade total aí, quando ficou sabendo? Muita felicidade mesmo. Você estava no dia do sorteio? A gente chegou depois. Chegou depois, quando chegou, falou, quem ganhou foi o Tiago, e aí? Você demorou para acreditar que era o Tiago mesmo? Nossa, demorou um pouco. Foi muita emoção. Aí a família toda reunida aqui também, os parentes aqui, todo mundo reunido, junto aí, nesse dia tão especial para você, né Tiago? Muito especial, muito especial mesmo. Vamos lá, vamos acompanhar o Tiago então, a família inteira aí, trazendo toda a família, todo mundo junto aí, nessa premiação maravilhosa aqui no Delta. Olha que bacana, BMW já está aqui na frente, linda, linda, né? Maravilhosa, nossa senhora, inacreditável. Aí toda a família, tudo bem? Toda a família aqui, fica à vontade então, vai ser passada a chave, olha aí, todos os funcionários aqui do Delta também, acompanhando, né, todos eles aqui nessa premiação, é um prêmio que na verdade é dividido, né, dividido com toda a comunidade, com a família, e também com os funcionários do Delta aqui, todos aqui emocionados, em saber, que foi o Tiago aí que recebeu essa BMW, está aí, ó, Selma também, primeira dama, né? Está aí, momento de felicidade, né? Como o Tiago falou, é a realização dele, né? Com esse automóvel, né, automóvel de ponta, uma BMW, vai ser a residência dele, vai ser a casa dele. Parabéns, e já cobrei, né, quando você comprar a casa, eu vou tomar um café lá. Eu vou tomar um café em casa, sim. Obrigado, meu céu. Parabéns, felicidade. Tiago, então já está, já está com a chave aqui, vamos ver, agora, dá uma voltinha, vai ter que dar uma voltinha nela aí, né, antes de transformar na sua casa própria, você vai dar uma voltinha, levar a família para passear. Vou levar para vender, vou deixar já, para guardar, para vender, para vender já, para vender, não quero nem ficar andando muito não. Vai transformar aí na casa própria. Se Deus quiser, vai ser nossa casa. Promoção como essa, fica um recado para todo mundo, é acreditar, né Tiago? Ter fé e acreditar, que você tendo fé e acreditando, as coisas acontecem na vida da gente. Tá bom? Tá aí, então Tiago, já vai sair com a BMW, né, como ele falou, vai ser transformada aí na casa própria. Vamos conversar então, né, com a primeira dama, a Selma, ela fez o sorteio que aconteceu no último sábado aí, com a presença de muitos, mas muitos clientes aí, os funcionários também do Delta, nesse dia que foi muito interessante, né, você vê a participação de toda a população. Vamos conversar então com a primeira dama, né, ela que fez o sorteio, ela está por dentro aí, conhecendo também o Tiago, ficou conhecendo o Tiago, né, vamos conversar um pouquinho com ela, para saber como é que foi esse sorteio. Vamos ser uma felicidade dupla aí, né, a gente fica feliz ao receber um presente, mas presentear também, é muito legal, né? É muito bom, Neto. Quando eu cheguei aqui, eu vi aquela roleta imensa, com 750 mil cupons. Quando abriram para que eu tirasse um cupom, eu pedi em voz alta, todos que estavam perto, ouviram que eu só queria que saísse para alguém que realmente tivesse necessidade, precisasse ou do carro, ou do valor do carro. E o ganhador realmente queria ter a casa própria, e ele vai ter. Vai conseguir, né? Vai conseguir. Então, foi muita emoção no dia do sorteio, eu estou muito feliz, eu vim aqui com o maior prazer hoje, para fazer a entrega do carro mesmo, né, como vocês estão participando também, e é muito bom, né, ver alguém que precisa, principalmente de uma moradia, né, ter uma casa, sair do aluguel, e nós conseguimos, Deus ajudou nesse momento. Agora, Selma, são duas coisas que têm que ser destacadas, é em primeiro, né, é a qualidade do supermercado, a gente tem, né, são três lojas aqui em Piracicaba, atendendo o público, e justamente uma devolutiva aí para os seus clientes, né, e dar um prêmio como esse daqui, né, que é um prêmio realmente que chama atenção, e que vai fazer um bem. Então, são dois momentos. O primeiro momento, é o quem vem ao Delta, né, o público que vem ao Delta, ter essa oportunidade, e o segundo momento, é entender que realmente a pessoa está precisando. Então, graças aí ao apoio do Delta, pôde realizar, né, o sonho da casa própria. Exatamente. E além do sonho que foi realizado, né, da casa própria, foi a quantidade de leite que foi arrecadado, né, foram mais de 10 mil litros, que serão destinados aos fundos sociais de solidariedade, de onde o Delta tem as lojas. São três em Piracicaba, e duas fora da cidade. E Piracicaba, obviamente, fica com uma parte maior dos leites, que vão ser destinados ao Banco de Alimentos de Piracicaba, que daí é dirigido às pessoas carentes da cidade. Aí, uma promoção maravilhosa, e ainda ajudando aí o próximo, né? Eu agradeço imensamente o Delta, já são oito anos que existe essa campanha, que se inicia no mês de agosto, daí em janeiro, né, quando é sorteado o carro, é o encerramento da campanha. Então, eu acho isso uma ação maravilhosa, de estar também atendendo as pessoas carentes da cidade. Muito obrigada. Obrigado, Selma, primeira-dama, então, aqui presente nesse dia, né, muito importante, da entrega das chaves. Ó, ele já foi lá, ó, já está dando a sua volta aí, com a BMW Zero Kilômetro. Mais uma promoção, né, mais uma promoção aí, para o público de Piracicaba, do supermercado Delta. E a gente fica por aqui, né, com essa felicidade do Tiago, né, esse morador daqui de Piracicaba, que vai conseguir realizar o sonho dele, de ter a casa própria. Então, como o Tiago falou, que fica o recado para todos nós, né, temos que acreditar, a gente tem que acreditar, né, e as coisas vão acontecendo aí, sem sombra de dúvida, como ele falou, né, com a benção de Deus. E aí, que maravilha, hein, que maravilha, família feliz, feliz aí, olha que bacana, gente, olha que bacana, promoção do supermercado Delta, 31 anos, é o aniversário do Delta, 31 anos, trazendo aí a felicidade para o público de Piracicaba, né, para esse ano tem mais, viu, gente, você aí que compra no Delta, você que frequenta o Delta, pode esperar que vai ter mais surpresas aí, durante esse ano de 2016, o supermercado Delta, né. Olha, a gente fica muito feliz, né, foi o que foi dito aqui na matéria, com a presença aí, dos funcionários do Delta também, todos ali foram, né, a satisfação aí do gerente, a parte de marketing no Delta, e também os funcionários, né, que prepararam tudo com todo carinho para receber aí o Tiago e sua família na entrega das chaves da BMW, né, que é como ele falou, vamos acreditar, a gente tem que acreditar, as coisas vão acontecer, e esse país vai melhorar. Um abraço a todos os funcionários do Delta, abraço para a família e do Tiago, que está assistindo o programa Piracicaba agora, viu, ficamos muito felizes aí, em poder trazer uma matéria como essa aqui. Parabéns!